O que é isso? Decore a árvore de Natal Fala-la-la-la-la-la-la Com muitas cores, que legal Fala-la-la-la-la-la-la-la E uma estrela bem no topo Fala-la-la-la-la-la-la Um feliz Natal a todos Fala-la-la-la-la Oh, pinheirinho, oh, pinheirinho Seus galhos são tão belos Oh, pinheirinho, oh, pinheirinho Seus galhos são tão belos Seus ramos verdes no verão No inverno continuarão Oh, pinheirinho, oh, pinheirinho Seus galhos são tão belos Um feliz Natal a todos 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 E um ano novo também Desejamos alegria A você e a família Um feliz Natal a todos E um ano novo também Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos E um ano novo também Um feliz Natal a todos 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 E um ano novo também Um feliz Natal a todos 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 Obrigado.